Você sabe o que causou vergonha alheia também, ô Paulo? Foi uma briga registrada em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, cidade que você conhece tão bem, Paulo. Porque lá, lá na Vila Bondi, Vila Bondi pega a PR277, vai lá perto do contorno leste, perto do contorno leste, do lado direito tem o cemitério ali, ali fica a Vila Bondi. Lá, ô Paulo, uma briga, casal novo, rapaz, com nove meses do relacionamento, ela grávida. Eu em nove meses estava em lua de mel, hoje eu estou, imagina esse casal aí, igual a gente, que está casado há mais de 20 anos. Vão se matar, se com nove meses estão se matando lá, essa história completa, você acompanha a partir de agora aqui no Cidade Alerta, Paraná, veja. As imagens são de uma casa toda manchada de sangue, depois de uma confusão. Um casal brigou e brigou feio. A mulher, está grávida de quatro meses, foi levada para a delegacia, e o marido ferido foi hospitalizado. Ela teria relatado que o casal tinha brigado por motivos de ciúmes e que o autor estaria embriagado. Foram apresentadas aqui na delegacia da mulher em São José dos Pinhais, duas versões completamente diferentes. A versão da mulher, ela diz que o marido chegou em casa completamente embriagado, tentou agredi-la e que durante a confusão ela apenas só se defendeu. Já o marido diz ter sido atacado pela companheira numa tentativa de assassinato. Ela fala que foi agredida, que ele estava muito embriagado e começou a agredi-la, inclusive arrastou ela pelo cabelo, pela casa, e ela agiu em legítima defesa. E ele disse que não, ele fala realmente que eles estavam discutindo, mas que ele sentou no sofá e ela foi para cima dele já para golpeá-lo. A mulher prestou depoimento na polícia e agora a delegada que investiga o caso vai ouvir testemunhas para concluir se houve legítima defesa ou tentativa de homicídio. Ele ainda vem na delegacia prestar o depoimento formal, né? Ele estava em bom estado de saúde ali, mas ainda apresentando bastante dificuldade de movimentar os dedos. Ele passou por uma cirurgia e estava agendado para passar por uma segunda. Então a situação dele é um pouquinho complicada. E aí, Paulo, fica com a versão dela, dizendo que ela apenas se defendeu, ele partiu para cima dela, ela estava com a faca e deu umas facadas no marido, ou fica com a versão dele, que diz que chegou em casa balão, estava meio altão, tinha tomado uns gole, aí sentou no sofá, a mulher não gostou porque foi para o bar, e aí a mulher começou a pegar no pé e atacou o marido sentado no sofá. Sabe que tem mulher que não gosta que o maridão vai para o bar, né? E volta à tarde. Será que vai prevalecer a versão dela, a versão dele? O fato é que a polícia de São José dos Pinhais está investigando esse caso. Paulo? É duro, viu, Tiago? É duro. Realmente você fez a pergunta, Tiago. Eu não tenho condições de te responder, porque tudo que eu responder aqui é mero chute. É mero chute. Eu prefiro com responsabilidade.